Bem, nós observamos aqui no dado de julho que a indústria cresceu em julho, na comparação com junho. Mas o dado de julho mostra que esse crescimento é cada vez menos intenso ao longo do ano. Ou seja, estamos num processo de crescimento mais moderado do que estávamos no começo do ano. Isso reflete as condições. O primeiro semestre foi dominado por medidas de contenção de créditos, as chamadas macro-previdenciais e alta de juros. E um ambiente internacional desfavorável, inclusive com uma permanência de uma taxa de câmbio extremamente valorizada.